Música Foram cerca de 150 as pessoas que caminharam nos trilhos da pintura mural da Rota do Românico no Conselho de Felgueiras. Crianças, jovens e adultos percorreram cerca de 15 quilómetros num percurso pedestre que teve como pontos de paragem algumas igrejas de arquitetura românica da região e onde ficaram a conhecer a história de cada monumento. Esta igreja, a Igreja de São Vicente, pertence à Rota do Românico. É uma das duas que integram, das três, aliás, há três igrejas que integram este percurso. Duas delas pertencem à Rota do Românico e esta é uma delas. Não se sabe exatamente qual a data da fundação, embora haja uma inscrição na Parede Norte 1214, que se referirá à sagração desta igreja. Depois existe na Parede Norte, junto a um arco sólido ali, uma data de 1162, provavelmente, dedicada à construção desse arco sólido. Conhecida um pouco da história da Igreja de São Vicente de Sousa, a viagem neste local religioso seguiu-se num outro ponto. Um local onde, apesar de fragmentada, ainda é visível a pintura mural, aqui existente. A pintura mural que existe aqui é já muito fragmentada, em consequência de obras de expansão da Capela Mor, realizadas entre o final do século XVII e o século XVIII. Para podermos ver essas pinturas, vamos ter que entrar para aquilo que tecnicamente se chama o tardoz do altar Mor, passar por aquela porta e podemos ir lá e verificar. Enriquecidos no que respeita à arquitetura românica e depois de um pequeno descanso, voltaram à estrada e trilharam mais alguns quilómetros até chegarem à outra igreja. Aí, conheceram histórias curiosas sobre os santos. Era um cidadão romano que viveu entre os finais do século I e princípios do século II. De referir que ele era um cidadão romano, viveu na Sília e depois foi enviado pelo Papa Clemente I aqui para a arquidiocese de Braga. Aliás, de referir que Santo Auvíde foi o terceiro bispo de Braga e está sepultado em Braga e é santo e é comemorado a 3 de junho. História, escultura românica e, acima de tudo, aventura num percurso pedestre pelos trilhos da pintura mural da Rota do Românico do Val do Souza. Uma viagem que juntou natureza e património num roteiro que mostra um destino turístico a conhecer na região norte do país.